Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos no meu canal. O meu nome é Clarissa Bits e no vídeo de hoje eu quero fazer um tutorial de Infinity Painter para iniciantes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Infinity Painter, as minhas primeiras interações complicativas, as minhas primeiras impressões, mas eu não fiz aí realmente um tutorial e eu queria realmente entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o aplicativo, explicar para vocês como vocês podem começar a fazer desenhos neste aplicativo, tá? O Infinity Painter é um aplicativo que está disponível tanto para iOS, né, então todos os dispositivos da Apple, quanto para Android. Então para quem tem um tablet da Samsung, da Sony, coisa assim, esse aplicativo é uma ótima alternativa e com a minha experiência é o aplicativo que mais parece com o Procreate. Então tem muita gente que fica me perguntando como é que vocês podem baixar o Procreate num aplicativo de Android e você não pode, tá? O Procreate só está disponível aí para iOS, mas o Infinity Painter é uma versão, assim, muito parecida com o Procreate. No iOS o Infinity Painter é pago, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu paguei 10 dólares, então o mesmo preço do Procreate, mas para Android, de acordo com a minha pesquisa aqui que eu fiz, é gratuito. Então se essa for realmente a informação mais atualizada, deixa aqui nos comentários, avisa para todo mundo porque realmente não consegui encontrar os preços direitinho, tá? Mas tá, chega de enrolação, bora desenhar. Ok, então vamos abrir o Infinity Painter, esse daqui é o símbolo dele, tá? E quando você abre o Infinity Painter, essa é a sua galeria, a sua página inicial. E aqui você tem algumas opções, você pode olhar, então, o menu, você pode ver alguns posts, né, desenhos de outras pessoas, você pode ir aqui nos seus projetos ou deixar aqui na tela mesmo inicial. E aí, para a gente começar uma nova tela, você tem três opções, você pode pegar uma imagem da sua galeria, você pode pegar aí uma tela padrão ou você pode começar com uma tela em branco, um projeto em branco, e nessa parte você vai estar aí realmente selecionando todas as configurações da sua tela. Então deixa eu mostrar para vocês o que é mais importante que você perceber, tá? Primeiro, perceber as unidades, o tamanho real da sua imagem, tá? Porque se você fizer uma imagem bem pequenininha, vai aparecer todos os pixels do seu desenho. Então é bom você estar trabalhando com uma imagem um pouquinho maior. Eu gosto de usar aqui realmente a parte de polegada, porque é a unidade de medida que eu estou acostumada a usar. E aí eu vou colocar, então, vou colocar 8 por 8 polegadas. Então um quadrado aqui, ou então eu posso colocar 8 por 11 ou algo assim. E aí o PPI vai ser realmente aí meio que a qualidade da minha imagem. Eu vou colocar 300, tá? Então eu vou ter máximo de camada 69. Então quanto maior a sua imagem e maior a qualidade da sua imagem, menos camadas você vai ter acesso, tá? E aí você pode escolher aqui a cor da sua tela, se você não quiser uma tela em branco. Você pode pegar aí alguns tons de papel, você pode até escolher uma textura, o que é bem legal. Se bem que essas texturas não são muito legais. Você pode até trazer aqui, então se você quiser procurar aí no Google, uma imagem, tipo, um scanner bacana de uma textura de papel legal, você pode trazer aqui para o seu desenho. Mas eu vou deixar ela em branco, tá? E aí o modo de cor, basicamente você tem o padrão que vai ser para desenhos digitais. Então se você quiser usar a sua arte apenas para Instagram, apenas realmente para o mundo digital, esse padrão aqui tá joia. Mas se você quiser imprimir o seu desenho, por favor não deixe em padrão, tá? Pega uma dessas opções de impressão. Então se você não souber, de acordo com as configurações da sua impressora, qual é melhor, usa esse daqui que é o Generic CMYK, que vai ser, vai modificar um pouquinho as cores do seu desenho. Mas quando você imprimir, vai ficar igual o que você está vendo aqui, tá? Porque o que acontece é que se você estiver usando o modo de cor padrão, e aí você vai lá e imprime esse desenho numa impressora, as cores não vão ficar parecidas. Porque aqui a gente estava vendo numa tela digital, e a impressora está usando tinta. Então você tem que prestar atenção nisso na hora que você estiver imprimindo. Aqui você pode escolher gravar o seu vídeo ou não, sabe? Então muita gente gosta de colocar isso no TikTok, no Instagram, você faz o desenho, mostra o processo de ilustração. Mas pra salvar memória no meu iPad, eu vou tirar isso, não vou colocar isso, tá? Ou então você pode escolher aqui um padrão, né? Então eu vou colocar aqui uma tela branca, vou criar essa minha tela. Então ela está aqui bonitinha. Então aqui a gente tem todos os nossos pincéis, tá? Então lápis, canetas, caligrafia. A gente tem aqui a opção de borrar. Então quando você faz um traço... Deixa eu pegar um traço com uma caneta maior aqui. Você pode usar essa ferramenta aqui pra você esfumaçar, sabe? O seu traço. Eu normalmente nunca uso isso. E aqui você tem as suas borrachas. E a borracha pode ser qualquer pincel. E aqui quando você estiver no pincel, esse daqui vai ser o botãozinho pra mudar o tamanho ou o ângulo do seu pincel. Você pode modificar o tipo de modo do seu pincel. A gente vai entrar em detalhes disso depois. Você vai escolher aqui as cores que você pode usar. Se você quiser, você pode criar mais cores. Você pode ir adicionando cores aqui. Ou você pode clicar aqui em paletas e criar uma nova paleta. Por meio de fotos, por câmera, por arquivo. Então isso daqui é bem facinho de lidar. E aqui você tem a opacidade do seu pincel. Isso daí são realmente as coisas mais importantes que você tem que ficar sabendo. E aí na parte daqui de esfumaçar, você também tem tamanho. Aqui você vai ter um pouquinho diferente as configurações. Você não precisa de ter cor, né? Mas você pode aqui modificar a intensidade da esfumação. Então isso daqui tá quase apagando, sabe? E aí com borracha, também tamanha. Você pode mudar o tamanho. Por alguma razão você tem cor, mas... Eu acho que a cor da borracha não faz nada. E aí você também tem a opacidade da sua borracha. Se você não quiser apagar tudo, você tem essas opções. Se você clicar na tela com dois dedos, você vai desfazer o que você acabou de fazer. E com três dedos você vai refazer. E até aparece aqui. Refazer, pintar. Desfazer, pintar. Se você não quiser usar os seus dedos, você pode usar essas teclinhas aqui. Se você continuar aqui pressionando nesse botãozinho de retorno, vai aparecer aqui. Você deseja limpar a sua camada. E aí o que mais a gente tem aqui? Temos também toda uma parte aqui de opções. Que a gente pode estar salvando o nosso desenho. Pode estar abrindo diferentes arquivos. Podemos criar um novo canvas. Podemos começar a gravar o nosso desenho. Aqui a gente tem todo o nosso painel de camada. E eu vou entrar em detalhes com vocês também. O que é uma camada daqui a pouco. E aqui a gente tem vários ajustes um pouquinho mais avançados. Então quando a gente está desenhando, fazendo um desenho digital. Eu vou aqui nos meus favoritos. Que eu já selecionei alguns pincéis favoritos aqui. Basicamente, um desenho digital é como se fosse várias folhas de plástico transparente. Então você vai desenhando praticamente como se fosse uma camada. E você vai empilhando uma coisa na outra. Não é que nem um papel que você consegue desenhar tudo ali mesmo. Apagar. Não. Você tem muito mais versatilidade. Então o que eu gosto de fazer com um desenho digital. É que eu começo a fazer um esboço. Aqui. Tudo mais. E aí eu vou criar uma camada por cima. E aí nisso eu vou clicar novamente na camada. E vou diminuir a opacidade da minha camada de baixo. E eu vou ajustando o meu desenho. Aos poucos colocando um elemento em cada camada. Então primeiro eu vou colocar o esboço. Depois eu vou limpar esse esboço. Aí eu vou colocar a cor. Vou fazer meu contorno. Faço luz e sombra. E na verdade eu tenho até outros vídeos aqui no canal. Explicando exatamente qual é o meu processo de criação de um desenho digital. Então se você quiser assistir. Basta clicar aqui em cima. Então quando você vê aqui o seu painel de camadas. Você pode arrastar aqui para o lado. Para a esquerda. Para você ver detalhes das suas camadas. Então nesse momento eu tenho duas camadas. Se eu apertar nesse olho aqui. Eu vou estar escondendo uma camada. Ou então eu posso estar escondendo o fundo. Para ficar com fundo transparente. E quando eu clico numa camada. No desenho da camada em si. Eu tenho algumas opções. Eu posso duplicar essa camada. Eu posso limpar o conteúdo dela. Eu posso excluir. Eu posso misturar. Então juntar a camada de cima com a de baixo. Eu posso bloquear. E quando eu bloqueio a camada. Eu só consigo desenhar. Por dentro. Do que eu já tinha feito naquela camada. Eu posso emoldurar. O que significa emoldurar? Basicamente. Eu só vou conseguir desenhar. Deixa eu colocar aqui. Fazer um pouquinho mais de coisas. Se eu emoldurar essa camada. Eu só vou estar conseguindo desenhar. Por dentro do conteúdo da camada de baixo. Então meio que o meu desenho da camada de cima. Fica bloqueado. Sabe? Eu estou passando aqui. Mas eu estou ficando dentro da camada de baixo. E aí se eu esconder a camada de baixo. Eu escondo tudo. Porque essa daqui. A de cima. Está tipo. Pregada na camada de baixo. A gente também pode selecionar os conteúdos da camada. A gente pode ter uma máscara. E máscara basicamente. Como se você estivesse escondendo alguma coisa da sua camada. É um ótimo jeito de você apagar sem apagar. Normalmente eu faço isso quando eu estou testando diferentes poses. Ou um diferente cabelo. Coisa assim. Eu vou colocando máscaras. Porque eu consigo fingir que eu estou apagando. Mas eu não estou apagando de verdade. E aí. A gente também pode escolher o modo de camada. Basicamente o modo de camada. Vai modificar a forma como as suas cores aparecem no desenho. Então eu não quero que você fique. Principalmente se você for iniciante. Fique muito preocupado com o modo de camada. Só pensa que assim. Normalmente você vai estar o desenho no modo normal. Se você quiser fazer uma sombra. Eu recomendo você usar o modo de camada multiplicar. E se você quiser usar. Fazer uma luz. Eu recomendo você usar o modo de camada sobreposição. Basicamente é só isso que você precisa saber. Sobre modo de camada. Se você quiser. Você pode assistir alguns vídeos aqui no canal. Que explicam um pouquinho mais. Sobre o que é um modo de camada. E aí. Nessa parte de pincel. Você vai ver que tem muitos pincéis diferentes. E eu recomendo que você use. Esses quatro aqui. Que eu selecionei como os meus preferidos. O primeiro que eu selecionei. É o lápis 6B. Então esse daqui é um pincel ótimo. Para a gente fazer um esboço. Para fazer realmente um desenho. Mais simples, né? O segundo é o Coors Inker. Que é aí uma caneta. E esse daqui vai ser bom para a gente fazer contornos. Então se eu deixo a minha mão mais leve. A minha linha fica bem mais fina. Do que se eu colocar um pouquinho mais de pressão na minha mão. Quarto pincel. É o pincel do Hard Airbrush. Que é aí um aerógrafo. Aerógrafo mais duro. E esse pincel eu gosto tanto para apagar. Quanto até, gente, assim. Para fazer um esboço mais leve, tá? E aí o outro é o Hard Round. Que também é bem parecido com o Airbrush. Que também eu usaria para fazer um esboço mais solto. Então vamos dizer aqui. Vou fazer um desenho bem simples, tá? Vamos dizer que agora eu quero fazer, então, um contorno um pouquinho mais limpo desse desenho. E eu quero agora fazer linhas bem precisas. Porque essas minhas linhas estão um pouquinho assim, meio rabiscadas, sabe? Então eu vou criar uma camada por cima dessa. Eu vou diminuir a opacidade desse meu desenho aqui embaixo. E aí eu vou pegar a minha caneta que eu estou usando aí para fazer um contorno, tá? E aí você pode ir aqui, nesse botãozinho aqui. E aí você pode fazer alguns ajustes no seu pincel. O que eu acho que é o mais importante aí para você fazer vai ser essa parte de suavizar o seu pincel. Porque aí você vai ver que o desenho fica bem mais, assim, fica bem mais fácil você fazer uma linha perfeita com um pincel com a suavização bem maior, tá? E aqui você tem diferentes ajustes que eu não recomendo você ficar muito estressado. A não ser se você realmente quiser modificar os pincéis para ficar exatamente da forma como você quiser. Então você pode mudar aí até o modo de mesclagem do próprio pincel. Você pode mudar um pouquinho a dinâmica do pincel de acordo com a caneta que você usa. Você pode modificar o traço. Então cabeça é realmente tipo o traço que o pincel está fazendo. Você pode modificar a textura do pincel. Aparentemente esse não tem nenhuma. Você pode modificar a cor do pincel. Então se você quiser você pode mudar aqui matiz. Então se eu colocar a cor vermelha e eu for fazer o meu desenho, a cada vez que eu tirar o meu pincel da tela, vai sair uma cor com um matiz diferente. E se eu quiser, essa daqui é a flutuação inicial. Se eu quiser eu posso colocar a flutuação contínua. E olha agora. Olha isso, gente. Tipo, o pincel muda de cor enquanto eu estou desenhando. Então você pode mexer com tipo saturação também, pra ficar realmente só diferente de saturação. Esse daqui é bem mais sutil pra você ver, mas não sei se dá pra ver na câmera, mas pra mim eu consigo realmente enxergar isso. E aí você tem também a função de aquarela, que os pincéis de aquarela aqui terão. Que é aí uma função... Que é essa daqui, ó. Enquanto eu tiver com o meu pincel na tela, a tinta vai espalhando como se fosse uma aquarela real. Eu não gosto muito desse tipo de pincel porque não me dá muito controle na hora de desenhar. Eu gosto de realmente saber o que eu estou fazendo. Vamos ver aqui agora os ajustes. Alguns desses ajustes mais avançados que eu estava mencionando pra vocês. A gente tem algumas ferramentas aqui. Então você tem uma ferramenta de encher. E a ferramenta de encher vai ser encher uma forma fechada, tá? Então se você tiver uma forma geométrica que está meio aberta, vai espalhar pra todo quanto é lugar. Então você tem essa ferramenta que é sólida. Você também pode ter uma ferramenta que... Tipo, você pode modificar, né? O seu gradiente, fazer uma coisa um pouquinho mais diferente nos seus desenhos. Se eu colocar apenas um pouquinho aqui esse encher, não está enchendo tudo. Agora se eu fazer isso e eu for arrastando o meu lápis e for fazendo mais e mais e mais, aí ele vai começar a preencher toda a minha forma geométrica, tá? Então isso daí é realmente só pra vocês saberem. Normalmente pra eu fazer um gradiente, eu não usaria essa ferramenta de preencher porque eu acho que não fica tão legal que nem usar um pincel. Então eu usaria um pincel realmente de esses aqui, dos pulverizadores. Jesus. E aí eu colocaria uma cor diferente. Faria aqui esse bloqueio, colocar um tamanho maior. E aí eu consigo fazer um gradiente bem suave, mas com controle da minha mão, sabe? Então tem diferentes formas de você fazer a mesma coisa. Outros ajustes que a gente tem. A gente tem guias, então se você quiser fazer aí linhas perfeitas, né? Linhas retas ou coisa assim, isso daqui vai ser ótimo, principalmente pra quem tá fazendo algum tipo de desenho mais técnico. A gente também pode ter elipses. E aí você pode usar a elipse, ou a função da elipse, pra fazer uma elipse perfeita com qualquer pincel que você quiser, né? Então basta você escolher o ponto como se fosse um compasso. E aí você consegue fazer elipses. E aí você pode fazer isso com diferentes coisas. Simetria. Você pode ter simetria pra realmente fazer, tipo, desenhos ficar exatamente iguais. Então pensa em emendá-la, coisa do gênero. Então aqui nesse caso tá me mostrando que eu tô com um círculo senacionado. Então se eu tirar esse círculo, só vou estar usando realmente a ferramenta de simetria. E você pode ter uma simetria vertical, horizontal, radial, caleidoscópica. Então, tipo, dá pra você fazer muita coisa com isso. E aí você também tem guia de perspectiva. Eu não vou entrar em detalhes em relação a de guia de perspectiva, porque se você já me conhece, se você já tá aqui no canal há um tempo, você sabe que perspectiva não é um negócio que eu sei fazer, sabe? Então a gente vai passar a perspectiva. Se você quiser olhar, assim, o ponto de perspectiva tá aqui, você só coloca ele no lugar onde você quiser. Se você quiser, você pode ter um guia de perspectiva. Basta bater bem aqui. E aí você consegue realmente desenhar a perspectiva perfeita. E aí isso vai ser muito útil pra quem tá fazendo realmente paisagens urbanas e coisa do gênero. Então vamos tirar essa nossa perspectiva daqui. A gente tem diferentes pontos de perspectiva, né? A última coisa que a gente tem aí é realmente essa função aqui de girar, que eu acho que é muito importante. Se você assiste alguns vídeos meus ensinando a desenhar, eu tô sempre falando pra vocês virarem o seu canvas horizontalmente, tá? Se você quiser trazer uma imagem, que nem eu fiz aqui, pra o seu canvas, basta você clicar aqui nesses três pontinhos, trazer, importar, e aí você tem essas opções pra você importar. E aí é interessante porque quando você clica em importar, ele pode importar como uma camada no seu desenho ou como uma referência. E aí a referência, você pode deixar ela pequenininha em um cantinho fora do seu canvas. Então você consegue desenhar tendo uma referência aqui do lado. E aí o conta-gotas também vai funcionar com a referência, o que é ótimo na hora de você estar desenhando, ao invés de você ter que ter uma aba diferente, sei lá, do Pinterest ou alguma coisa, aqui do lado, né? E aí quando a gente tá desenhando, uma coisa também que é legal a gente saber é que você pode agrupar as suas camadas. Então grupos são ótimos porque meio que organizam as suas camadas, porque quando você tem muita camada em um desenho, fica às vezes confuso. Então o que eu gosto de fazer é que eu deixo assim, sei lá, cada personagem, se eu estiver desenhando várias pessoas, em um grupo. Então pra você fazer isso, basta você clicar numa camada, clicar nessa pastinha, aí ela vai entrar dentro de uma pasta. E aí você pode arrastar, segurar cada camada e ir arrastando pra dentro do seu grupo, tá? Se você quiser mudar as camadas de lugar, não sei se eu mencionei isso também, mas basta você segurar aqui em uma camada e arrastar ela aqui nesse menuzinho. E aí se eu quiser esconder, né, essas camadas, basta eu clicar na pastinha e ela fecha. Então isso aqui é ótimo pra realmente organizar as nossas camadas. E aí agora eu quero basicamente pegar esse olho aqui e trazer ele um pouquinho mais pra cima. E aí eu vou clicar aqui nessa minha ferramenta de ajustes, nessa parte de editar. E aí eu tenho outras ferramentas, eu tenho a ferramenta de selecionar, de transformar, editar, padrão. Eu vou escolher aqui a ferramenta de selecionar, o laço mesmo. E aí eu posso aqui, ó, abrir um círculo, selecionar essa minha área. Eu vou clicar aqui em transformar. Se eu clicar nesse botão aqui de transformar, eu vou estar mudando a minha área de seleção. Então eu vou clicar aqui no OK. Agora se eu clicar em selecionar, eu consigo realmente pegar o conteúdo do meu desenho. E eu posso arrastar ele pra cima ou pra baixo. Agora eu quero pegar, na verdade, o corpo dela inteiro e, na verdade, aumentar esse rosto dela. Então eu vou aqui de novo nessa minha ferramenta de ajustes. E eu vou aqui em transformar no básico mesmo, porque aí pega todo o meu desenho. E eu consigo aumentar ele assim. E aí aqui eu posso simplesmente clicar no OK. Se eu quiser eu posso virar horizontalmente e aí eu consigo ver que um olho tá diferente do outro. Mas tudo bem. Nossa, esse desenho tá péssimo, mas OK. Eu posso, né, desfazer ou então eu posso virar e aqui em ângulos de 15 graus, eu acho. Eu posso duplicar, que é esse daqui, mas eu vou simplesmente deixar assim, tá ótimo. Então agora a gente já viu o básico do aplicativo, né? Então as ferramentas de pincel, esfumação, borracha. Os nossos ajustes principais do pincel. Então realmente só essa parte aí de suavização. Os meus pincéis preferidos. Como escolher suas cores e criar uma paleta de cores personalizada. Basta você realmente clicar aqui no mais. Clicar aqui no nome da paleta básica. Se você clicar em mais, você vai estar adicionando novas cores na sua paleta. E se você quiser tirar uma cor, basta você apertar nela. E arrastar ela pra fora da paleta, que ela some, tá? Já falamos também um pouquinho sobre as camadas, os diferentes tipos de camada. Modo de camada, pra você realmente olhar só pro modo de camada de multiplicar. E de sobreposição. Sobre alguns truques aí de camada, pra como você pode ajustar suas camadas. E realmente as ferramentas de edição. Selecionar os conteúdos dessa camada. Transformar esses conteúdos da camada. Você também pode editar algumas coisas. Pode colocar simetria. E até modificar o tamanho da sua tela por meio dessa ferramenta aqui de edição. A gente tem aqui a nossa referência, que tá bem aqui do lado. Que a gente pode esconder ou excluir. E se você quiser, você pode adicionar novas referências também. Vou agora fazer um desenho em branco. Rapidinho, só pra mostrar depois as nossas ferramentas de cor. Então, vamos lá. Agora eu quero mudar a cor desse óculos aqui, que eu fiz em uma camada separada. Eu vou bloquear essa camada. E eu vou colocar, encher. E eu vou pegar o tom que eu quero. Que é tipo um dourado, assim, um amarelo. E aí aqui tá tudo preenchido. Se você expande a paleta de cores, assim, com dois dedos, você consegue pegar a paleta e mudar ela de lugar, tá? Então, eu vou deixar ela bem aqui, um pouquinho maior. Se eu pegar aqui esse botão e arrastar pro lado, eu também mudo o tamanho do meu pincel. Então, eu vou deixar ele aqui. Pincel é um pouquinho maior pra pintar. Pintar. Ok. Agora eu fiz esse desenho bem rapidinho. Só um retrato aí, sem muita... muito detalhe. E agora eu quero modificar algumas dessas cores. Como é que eu faço isso? Eu posso clicar nesse botãozinho bem aqui. E aí ele me dá alguns efeitos que vão ser aplicados em todas as camadas por... Em todas as camadas por baixo do efeito. Então, aqui esse é o efeito de glow. Vou colocar aqui um efeito em preto e branco, que aí fica mais fácil a gente ver. Se eu colocar esse efeito preto e branco embaixo do cabelo, o cabelo não tá em preto e branco, né? Nem o óculos, que também tá por cima. Então, esse aqui é um jeito fácil de você colocar alguns efeitos de luz e sombra, de cor e tudo mais, no desenho inteiro. Então, eu posso aumentar o contraste do meu desenho. Posso aumentar o brilho do desenho. Posso aumentar... Posso até mudar a matiz do desenho inteiro. Ainda que esteja em diferentes camadas do desenho. Posso modificar a saturação do desenho. Aqui eu quero colocar ainda mais brilho. E aí, esse daqui é um jeito bem fácil da gente ter diferentes efeitos de cores em um desenho inteiro. Mas, obviamente, se eu quiser modificar apenas a cor, sei lá, do cabelo, eu posso vir aqui em editar, né? Na parte de ajustes. E aqui eu também tenho... Eu posso escolher os filtros, exatamente os mesmos filtros que eu tava olhando. Ou... Eu posso aqui em cor. E aí, em cor, eu vou poder modificar o brilho da minha camada, o contraste, sei lá, a temperatura, se eu quiser deixar mais frio ou mais quente. Posso mudar a matiz. Então, esse daí realmente é o tom do meu desenho. E você pode também modificar aqui diferentes aspectos um pouquinho mais específicos da cor, né? Então, real, tons médios. Mas eu acho que pra quem tá começando, isso daqui já dá um bando de opções pra você começar a desenhar. Então, você pode já começar a explorar os pincéis. Você pode já começar a explorar as cores. Eu acho que realmente o que vai demorar mais pra você, se você estiver começando agora, é ficar confortável com o pincel. E você encontrar o pincel que você quer, encontrar as cores que você quer. E realmente começar a explorar camadas, como que você pode organizar essas camadas, pra fazer desenhos um pouquinho mais rápidos. Mas com isso, com essa base, você já aprendeu aí as principais funções do aplicativo do Infinity Painter. Ainda tem mais coisa nesse aplicativo, mas aí são ferramentas realmente mais avançadas, que você não precisa se preocupar pra conseguir fazer desenhos bem bacanas. Na verdade, eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? Que eu fiz, eu consegui fazer um desenho bem legal. Eu fiz esse desenho aqui com o Infinity Painter há alguns meses já. E um desenho super simples, mas que ficou muito bonito. E que basta realmente você passar um tempinho pra experimentar. Ah, esse daqui, esse desenho eu fiz literalmente na primeira vez que eu abri esse aplicativo. Então, basta você realmente ter um pouquinho de paciência e começar a explorar aos poucos as diferentes possibilidades com o aplicativo. E gente, a última coisa que eu esqueci de gravar pra vocês é a parte de exportação de arquivos. Então, se você clicar nesses três botõezinhos, nesses três pontinhos, no canto superior direito da sua tela, você encontra de novo o menu de opções que tem a opção de exportar. E quando você clica em exportar, você tem algumas opções. Você pode escolher o tipo de arquivo que você vai importar. Então, nessa parte de tipo, você pode importar uma imagem, você pode importar todas as camadas separadamente. E depois você também pode importar de acordo com o formato que você quiser. Então, PNG, JPG. Eu normalmente sugiro pra você importar, exportar o formato de JPG se você quiser colocar no Instagram, já que o Instagram tem aí alguns limites de qualidade, de tamanho de arquivo, né? Então, se você estiver tentando importar, postar uma imagem no Instagram que é muito grande, você vai perder a qualidade da sua imagem. Agora, se você quiser exportar um arquivo para impressão, eu sugiro você exportar como PNG. E se você quiser exportar um arquivo com fundo transparente, primeiro você tem que deixar a camada do fundo, né? Desativar aquela camada do fundo, que nem eu mostrei no comecinho do vídeo. E depois você clica aí nessa opção plano de fundo e desativa o plano de fundo. E aí, quando você clicar em criar, você vai ter aí as opções para salvar as imagens, mandar por mensagem ou coisa do gênero. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que com este vídeo, com esse pequeno tutorial, você já consiga aí começar a fazer os seus desenhos com o Infinity Painter. E lembra, cara, principalmente com essa coisa de pincel, você vai precisar de muita prática em bastante tempo, até você ficar confortável com os pincéis. Ou até você conseguir realmente encontrar aquele pincel que, assim, vai fazer toda a diferença no seu desenho, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque tem vídeo aqui toda semana sobre desenho, sobre ilustração, aplicativos de desenho e tudo desse mundo artístico, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoraria ler os comentários de vocês, saber se vocês gostaram desse vídeo e ajudar vocês com qualquer outras perguntas. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!